É pra incentivá-lo a se tornar um cara nota 10. Então eu vou te dar um 10 pra você incentivar, incentivá-lo, cara, a você se tornar um cara 10, que eu acho que você tem tudo pra ser. Ainda tá próximo, mas chega lá, só querer. Por quê? Marcelo, agora você vai dar a nota do fio mais irreverente da fazenda. Quer dizer, agora não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também tem um robífero, você vai fazer com o Edu, enquanto eu vou comer um pão de queijo aqui. Mas agora a gente vai ter um rápido intervalo. Fica aí que a gente já volta.